e não agora deixa 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 ela na sombra só tira nossas coisas se ela coisar tu tira nossas coisas é ele é ele querendo dar coisa no filho dele é mas acabou minha filha aqui não tem padaria não acabou ela quer capim não vai 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 deixa agora já foi agora o cachorro está aqui o cachorro está com a gente vai ficar com a gente aqui vai para lá gente leva a cadeira não a minha pega a sua eu depois vou ficar na sombra mais um pouquinho tá olhe o santo brinca igual eu brinquei na água para gravar virado para cá no filho para mim te ver batendo as pernas para cá vira para cá é aí tá bom bate as pernas joga água joga água no peito vai joga água no peito é isso show gente gente a água limpinha beleza né show de bola o cavalo foi para lá né a gente alimentou o cavalo a gente alimentou o cachorrinho ficou aqui com a gente mas depois a gente ficou com medo do cavalo o varinha ele chotou é ele ficou com medo da varinha aí ele foi ele pensou que na hora você estava brincando que ele tinha mais coisa para dar para ele né a gente acabou 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 a nossa pão gente fiz o queente se a gente tiver com eles né pelo menos cachorrinho ficou alimentado cavalinho também a Música Música